Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, peço pra vocês deixando o like, se inscrevendo aqui no canal passa gente no meu novo canal que tá linkado aqui e também passa no canal da Andressa Vivendo Diferenças, assim que vocês terminarem de assistir meu vlog, tá? Então gente, aonde eu tô indo assim gente? É o almoço na verdade, da tia do meu esposo gente Daí a gente vai, eu filmei lá gente, mas faz tempão já, muito tempo já Então eu vou gravar hoje um pouquinho, não sei se vou gravar muita coisa lá não, eu tenho vergonha Vamos ver né gente, mas aí eu vou gravando pra vocês, tá? Aí eu tô, peraí gente Ó gente, tô com essa roupa, aqui com essa blusinha, essa blusinha eu só saio com ela, acho que nunca usei dentro de casa não É, essa saia aqui e uma, é uma, tipo uma melissinha da Minnie, da Minnie, é, melissa né? E eu tô indo gente, tá errado o senhor Maria, tá aos contrários É, mas é isso E tô com um arquinho no cabelo também gente, ó, coloquei E eu vou com esse óculos Peraí, deixa eu combar Uh, esse óculos é da minha irmã, até hoje não vou vir pra ela Mas é isso, a gente vai com o nosso, como que é? É o irmão do meu esposo, então é o meu cunhado Rolando das línguas gente Quero tirar uma foto, quero tirar uma foto, quero tirar uma foto, vou tirar uma foto, peraí Rolando das línguas gente Gente, já cheguei, almocei Foi churrasco, arroz, com salada E gente, olha que lindo ali, colocaram um parquinho, ó Ali, ó E não tinha, tem música gente A gente tem música né Mas eu vou tirar foto das crianças aqui agora Ó Gente, ó, ali é um terminal, ó, que legal Eu já filmei aqui, mas faz muito tempo gente, tem uns dois anos Vou filmar de perto pra vocês Ó Vai embaixo é o terminal, ó Tem bastante gente, chegou Acabou de chegar Tá vendo, ó Uuuuh Ips, ficou tudo embaçado Ó Gente, ali tem um parquinho, tá vendo, ó Mas não vou chegar azul não, tá cheio de Crias, crianças Ó, tá vendo Que lindo que é aqui, ó Meio arrumadinho A gente já cantou parabéns, a gente já comeu o bolo Tá uma delícia o bolo Ó, que lindo aqui Aqui tem uma quadra, ó Tá vendo Gente, tô aqui, ó Tô olhando a Maria lá embaixo, ó Tô tão gostoso, gente Que é Irerê É perto da minha cidade, sabe É muito gostoso aqui Aqui a cidade é bem menor que a minha, gente É tão bem cuidado, sabe Tem as coisas legais Tem parquinho novo lá na minha cidade Nada disso E é maior que aqui, hein Mas ali tem um terminal de ponto, ó Ali, ó Rodoviária, né Que fala Mas é isso Tô aqui debaixo Com esse look Que eu vim Que eu mostrei pra vocês Eu nem vim de, ó A Ray-Ban, gente Eu tirei Eu fui com vergonha, sabe É o tiro Na minha cidade é assim, gente Os outros veem o seu de Ray-Ban E vão achar que você tá doida Entendeu Então aqui tem uma igreja, ó E lá atrás é a casa da tia Fátima Que não dá pra ver, né Devagar, Bi Fica falando aqui, gente Eu sou mãe coruja Fico olhando e fico em cima, sabe Porque eu tenho medo, sabe Deus me livre Gente, tá tão calor hoje Tô com os cabelos soltos Mas, ah, eu quase não uso, né Então vamos lá Devagar Devagar Gente do céu Vai voltar a comida, Bi Ah, a Maria vai ficar tonta lá Ó, eles tão rodando Não dá pra ver, né Cadê o parquinho, gente? Acho que é aqui atrás, né Acho que é lá atrás, ó Eles vão ficar tontos Acabou de comer bolo Vai voltar bolo Devagar Todo mundo tá olhando pra minha cara Tá cheio de gente Tô gritando aqui Gente, já cheguei em casa Assim, olha a cara do pessoal, gente Eu dei um banho em Jana Maria Aí, gente, eu tenho que tomar banho Foi muito gostoso lá, gente Eu quase nem gravei muito pra vocês Porque era mais assim Queria ficar mais em família, né, gente Eu só gravei lá Um lugar pra vocês Lá a cidade chama Iredê E é bem legal É bem arrumadinho lá, né, gente É... Eu vou, né, querendo menos diminuir a minha cidade Mas é verdade, gente Lá é bem mais arrumadinho do que aqui Porque aqui, assim Eu falo, assim, questão aqui da rua limpa Tudo limpo, sabe? Mas eu falo parquinho Que eles colocam, mas já destrói Então, assim, gente Tá bem bonitinho lá, sabe? É pequenininho, mas é bem bonitinho Aí eu tô desmachando as minhas malas Desfazendo as malas Da viagem, né, gente, ó É... Eu vou mostrar pra vocês Aqui, gente, eu levei, ó Isso aqui Levei com meus documentos Aqui é repelente Bloqueador... Bloqueador? Protetor solar E esse aqui é de facial, né Gente, esse verão é muito importante usar, tá bom? Conselho de amiga, tá? É... Aí eu levo assim sempre, né, ó Eu sempre levo, ó Álcool em gel Chips, né, que eu levei É... Esse aqui Esse aqui Esse aqui, gente Porque eu levei tudo isso aqui Esse aqui Aí eu tô desmachando um paninho, ó Um paninho à toa E só isso, gente Que eu levei E a água, né Mas a água... Tá no meu litrinho A água lá é diferente, né, gente Daqui Que é mais diferente Diferente, né E coloquei um peixe aqui Um filé de merluza Para descongelar Não sei se vai descongelar É, pelo calor que tá Abafado, né Pode ser que descongelhe Cheguei Pia limpa, gente Olha que maravilha Muito bom, né E agora eu vou guardar essas coisas no lugar Né, nos devidos lugares Tudo isso aqui, né No lugar Ó Agora eu vou guardar E vou tomar um banho E, gente Foi muito gostoso lá Demais A Maria se divertiu demais Ela não queria Nem ir embora Porque aqui não tem essas coisas, né De... De brinquedo Então lá tem, né Aí... Que não tem Então a Maria ficou até perdida, né Aí, gente Vou... Tô guardando aqui, ó Eu sempre guardo tudo ali, ó E pior, gente Tô sem internet pra liberar vídeo, hein Eu ia editar agora Tipo... Nos 45 do último tempo, né Porque... Tá na hora já de colocar vídeo no canal Né Eu tô sendo pôndo um pouquinho mais tarde, né, gente Porque, assim Ah, não vejo diferença, não Por vídeo qualquer hora, assim Qualquer hora que tiver Ele tá ótimo Eu passei uma amostrinha, gente Aqui debaixo da blusa Tá tão cheirosa Tá cheirando até agora Vou guardar esse aqui A geladeira Gente, tô sem internet E agora? O que que eu faço? O que que eu vou fazer, gente? Sem internet Esses aqui também, é... Tudo junto, ó Aqui, ó Primeiro, essa bolsinha aqui Gente, Rafa, você não gravou nada Você não gravou nem aniversário Gente, não gravei, né Porque o YouTube tá com umas regras Tinha bastante criança lá Então eu falei Eu não vou ficar gravando muito Você sabe que eu sempre vou lá Na satia do meu esposo Eu sempre tô gravando aniversário Todo ano eu gravo, gente Mas... Dessa vez eu não gravei pro Kajis Vou esperar a regra do YouTube ficar Vamos ver, né, o que que vai dar Daí, eu volto a gravar Isso Volto a gravar assim, como De costume, né Quando vai aniversário de família Gente, olha Olha Ó Guardar a bolsa Eu disfarço as malas já, gente As não, né Eu chego e já disfarço a mala Colocando cada Cada Qual no seu lugar Porque eu não gosto de deixar bagunçado Bom Agora eu vou Lavar essa garrafa aqui Vou mostrar pra vocês Eu lavando ela Tá, gente Lá Essa água tá Sem morninho não Geladinha, sabe Mas a água de lá, gente Ela é Ela tem mais Cloro, sabe Bem mais E o gosto é Meio engraçado Diferente do daqui Vou lavar, né, gente Porque Sabão mesmo Porque eu saí, né Relou em todo lugar Em todo lugar não É coisa que não dá mesmo, mas Sempre bom Chegar e já Higienizar tudo Gente, já que eu volto Eu vou Eu saí de casa cedo, gente Mas deixei as coisas tudo organizado Sabe Não deixei nada bagunçado Pra contar Quando chegava ruim Não Eu não gosto disso Sair E deixar tudo Aquela bagunça Sabe Gente, eu vou cozinhar Feijão Porque meu feijão Acabou Aí Na compra De ontem Eu comprei esse aqui Eu tenho que editar o vlog Da compra ainda, gente Meu Deus Acho que ela dessa Deve ter visto aí no canal Eu vou cozinhar Cozinho só metade Por enquanto, gente Eu deixo de molho Tá Coloco água Só deixa assim, gente Depois eu venho e colo Os feijãozinhos velhos Sabe Que tá Que não presta Ali no meio Tá Eu faço assim Aí eu vou fazer o mamar agora Rotina que a gente sai do trabalho Trabalho De passeio, gente É assim A gente chega Fazendo tudo dentro de casa Entendeu Agora Eu vou colocar aqui Vou pôr aqui E vou Esquentar o leite Esquentar o leitinho Vou, gente Tomar meu banho, sabe Ficar sem internet, né Porque não tem internet Essa aí tem hora que some Sabe Esperar esquentar o leite Eu cheiro tudo, gente Esperar esquentar o leitinho Ai, gente Queria pôr algumas roupas Pra lavar hoje Principalmente a cadeirinha da Assim, ó Um assento, sabe Pra poder lavar Que eu sempre lavo E tem algumas roupas Roupas pra lavar E, sabe Que ele fica livre, sabe Já começando a semana assim Tudo vai pôr Pôr essas caixas lá fora Essas caixas aqui Que vocês estão vendo Ó, quer ver Vende essas caixas aqui, tá bom E, ó Já tá entardecendo, gente Ó Gente, eu tô aqui Em outro dia Na segunda-feira, gente Agora já é de noite Rafa, você voltou agora Gente Eu sei que não fica legal assim Mas é que hoje Eu fui lá no centro, né Foi eu e a Maria A gente foi Eu fui lá de frutos Comprar frutinha, né É... Legumes, né Que fala Ó, comprei esse aqui Comprei mangas É... Laranja Limão Caipira Acho que é limão Isso aqui Vamos ver se é limão É... Não sei Acho que é limão Acho que é limão Esqueci Aí manga Tem maracujá Pera E na geladeira Na geladeira Comprei brócolis Lá na hortifrute É... E aqui, gente Dentro dessa sacola Meu Deus Sacola de ponta cabeça Ó Trouxe Ó Aí, gente Ontem, depois do vídeo aí Cheguei lá Que eu tava Comecei a fazer janta Eu fiz peixe frito Macarronada Arroz Feijão Salado de tomate Suco natural de abacaxi E... É isso, gente Eu vou ter outro dia Aqui tem tomate Beterraba Alho Eu deixei tudo assim mesmo, gente E... E comprei Comprei mamão, gente Ao todo Na hortifrute Deu 32 reais, tá? Então, gente Eu não gravei Porque... Ai, me deu cedo Eu não gravei lá Porque assim Eu pensei Eu pensei em não continuar o vídeo Aí agora eu resolvi Falar Vou continuar Mas aí Vocês vão falar O que eu vim pegar aqui? Ah, eu vim pegar um lava-sulho Aí, gente Hoje aqui em casa Ela veio tudo aqui A calçada Ela veio lá atrás É... Gente Eu podia ter gravado Por que eu não gravei, né? Ai, gente Do céu Vocês vão brigar Vocês vão brigar comigo Eu filei na minha hortinha Gente Me animei Falei pra vocês Que eu tinha desistido, né? Mas assim É... Ai, porque tem hora Que a gente fica desanimada mesmo Eu fui na minha hortinha Carpinhos Mato Hoje Carpinhos Carpinhos Mato Aguei bastante Primeiro eu aguei, né, gente? Primeiro eu aguei bastante Né? E depois Eu carpio o mato Depois Eu de novo Aguei Porque a terra, gente Tão seco Que tem que aguar bem, sabe? Gente Tô aqui lavando o banheiro Hoje, segunda-feira, ó Tirei o lixo ali, ó Pra jogar fora Aqui tá o lixinho Eu vou lavar ele também Vou pegar a esponjinha Pra lavar Outra esponjinha boa, né? A água tá pelando Pra quem não sabe Eu lavo o banheiro Com água quente, ó Vou passando em tudo assim, ó Eu tenho que fazer a janta Eu vou fazer uma lasanha, gente Fui lá Comprei carne moída Tomate E esqueci, esqueci É do dar a massa, né? Que eu faço com massa de pastel De repente, gente Me graças a Deus Tem uma massa no geladeiro Mas acho que dá pra usar ainda, gente Tá bem conservada no geladeiro Porque eu não tenho problema, não Então eu vou deixar aqui Vou passar na água quente tudo Ai, que sempre tem curiosidade Rafa, mas pra que lavar o banheiro Com água quente? Gente Pensa comigo O banheiro é o lugar Pior lugar de sujeira De bactéria, sabe? E quanto mais cuidado você tiver Melhor Né? No ralinho mesmo ali Do banheiro No ralinho Eu passo aquele pinho sol, sabe? Diz que ele é muito bom E eu já Eu vi Gente, eu vi a prova mesmo Que é bom Sabe por quê? Porque uma vez Chumaranha na parede Não tinha nada Gente, o que que eu vou fazer? Jogou o pinho sol Ela caiu Puf No chão Então Isso é a prova, né? Que é boa mesmo Que é bom Gente, fiz compra do mês Como vocês viram, né? Eu vou abrir essa caixa aqui De sobrinho pó E vou jogar no banheiro Eu vou lavar o banheiro, gente Simples, sabe? Só jogando, estragando assim Sabe? Não vou mostrar não Eu vou abrir aqui E aqui eu ponho morango de molho Né? Só por Por mesmo que Amassou tudo na sacolinha Gente, é isso, tá? Vim aqui resumir Não tava conseguindo abrir Abria Ó a casinha da Mari Ele traz, gente De papelão Tadinho lá Não é isso E é diversão, né? Agora eu vou lavar o banheiro, gente Ó Deixar vocês aí Gravar um vlogão Daquele bem gravado mesmo Ó Vou jogando assim, ó Vou jogando tudo mesmo, gente Não tem dó Vocês sabem que produto de limpeza Eu não tenho dó, gente Eu coloco mesmo Eu uso mesmo Eu compro Eu compro do melhor mesmo Porque, né? Pelo amor de Deus, né, gente Tá? Porque a casa limpa Tem que investir em coisa boa Produto bom, né, gente? Esse foi meu look Que eu fui lá no centro hoje, ó Lá em cima Eu podia ter gravado eu na horta Ali na horta, gente Eu quero pieces de ver É... Tirei tudo o mato Daquele do alface, né? É... Fiz bastante coisa Mas eu vou fazer a hortinha ainda aqui Dentro de casa Não desistir também, não Mas meu esposo vai trazer o coxo Daí eu vou fazer aqui Mais tarde eu volto, tá, gente? Que eu vou fazer a lasanha Daí eu vou mostrar pra vocês Bom, beijo Vou lavar o banheiro, ó Agora eu vou só esfregar Gente, olha só Tá tudo... Tá tudo pouquinho saboado Gente, ó Tudo saboado, ó Tudo saboado Agora eu vou enxaguar, ó Também aqui Tudo saboado Tudo saboado Enxaguar tudo Pra eu fazer uma janta gostosa Lavei tudo, gente Sim Ó, limpei tudo o espelho Aqui eu passei álcool em tudo Tudo, tudo Em cada produto que vocês estão vendo Aqui eu passei álcool aqui Só no prendedor aqui não, né, gente? Mas eu passei álcool aqui Tá no portador Sempre deixo aqui no banheiro Aqui, tudo É... Tirei isso aqui, né? Pra poder lavar a parede Joguei água fervendo na parede Não vai achar que eu fervo água no fogo Joga aqui, tá, gente? É do chuveiro que eu jogo, tá? Esquenta a água Pega fogo mesmo Chega até sair fumaça Joguei tudo na parede, ó Tudo limpinho Aí por final joguei Pinsol lá dentro E água fervente, gente E aqui, ó Pinsol, ó Tudo bonitinho Cheirosinho Ó Chão limpo Box tudo limpo, gente, ó Tudo limpinho A bacia também lavei Tirei dali tudo Ó Tudo limpinho ali É sempre bom vocês terminar de lavar o banheiro E jogar Pinsol e deixar ali, tá, gente? Evita de bicho E sempre bom Não sei se vocês têm na casa de vocês, gente Isso aqui que evita bicho subir Tá vendo, ó Ele não deixa o bicho subir A não ser se o bicho tem muita força pra... Né? Mas não tem, né? É barato, não tem Mas ele evita de o bicho vir do cano, sabe? Mas é isso, gente Joguei água na porta Eu sei que não pode Mas lavei a porta Lavei tudo Tirei isso aqui Eu coloquei, né? Tudo que vocês estão vendo Eu tirei isso aqui Tirei aquilo ali pra lavar Porque, né, gente? O lixinho, né? Lavei também Tudinho Agora Vamos fazer janta E, gente Eu também Passei álcool aqui na cabeceira Tudo da cama Lá tudo Tá? E... Tá, gente Eu vou lavar a mão, tá? Pra fazer janta Tu vai achar que eu vou sair do banheiro Eu vou fazer um janta assim Lava a mão, tudo Eu vou levar esse álcool pra lá Esse lixo eu vou jogar lá fora Né? E tem roupa do meu esposo Pra mim for na máquina, ó Gente, ó Toda escabelada Mas é isso, gente Tô fazendo aqui, gente A... Temperar a carne moída, ó Cebola, alho e óleo Ali a água do arroz Ali o feijão E tô fazendo aqui, gente Tá bem gostoso, ó Muito bom mesmo Já jantei, gente Ó Tudo Jantamos E vou mostrar pra vocês como ficou a lasanha, gente Ficou uma delícia, tá? Arroz, feijão e lasanha Subnatural de maracujá Eu vou virar aqui Vou abrir, ó Coloquei dentro do pote Vou mostrar Gente Olha que delícia Ficou muito gostoso, ó Ficou bem caldentinho Um dia que eu gosto, ó Muito bom, tá? E é isso, gente Ó Aqui Essa tampa não é própria, sabe? Mas dá certinho Fica até bem vedado mesmo, ó Tô bem fechadinho E aqui foi o arroz Que eu fiz, ó Aqui Feijão e leite Tem que ter beijão Se não, não é caramense Brasileiro, né, gente? E aqui o leitinho Que eu já esquentei, gente Então tá tudo assim Ó Espero que vocês tenham gostado, gente Desse vídeo que ficou, assim Domingo e segunda, né Misturado Não tem problema Porque eu expliquei certinho, né Não vim aqui Já emendei um dia no outro Não falei nada, né Porque ia ficar esquisito, né Vocês veem o de noite Veem o de dia já de novo, né Mas é isso Beijo Passa no canal da Andressa Vivendo Diferentes Tá linkado sempre aqui embaixo Meu canal também Me inscrito Vamos bater lá, gente Tá bom? E tchau Tchau